Fala aí meus amigos banheteiros! Hoje estou aqui com meu amigo Rodrigo! Fala Marcão! O que a gente tem de novidade hoje? Estamos dando continuidade à linha do Batman da Spin Master. Exatamente, é a Criatur Charles! Temos aqui o Batmóvel. O Batmóvel na escala demorou, mas saiu. Ele vem com um Batwing que engata no Batmóvel. Aqui atrás da caixa está falando mais ou menos. Como funciona isso aí? A gente tem aqui também um King Shark, muito maneiro, que vem com uma armadura. Vou mostrar aqui atrás. O Batman. Top! Difícil de achar esses vilões. E o Asa Noturna, que é o bonequinho típico da coleção, que vem com três elementos surpresa. O Batmóvel aqui só está para ilustrar o Batmóvel, para ficar bonitinho. Então vou mostrar aqui. Vou abrir esse daqui para a gente ter uma ideia rapidão. Música Dani, vem aqui com uma ilustração que dá para você destacar do Robin do Asa Noturna. E vem com três arquivos. Surpresa, né? É, para você ver. Vamos ver o que que vem aqui. Ó, veio. Mostra aí, Rodrigo. Vamos ver aqui, gente. Isso aqui é uma... Ah, é uma luva, né? Vem com bastão. É. Acho que dá para abrir aqui direitinho. Das duas mãos. O que mais? Vou tentar... Ih, arregacei tudo aqui. Isso aqui é um batirante? Não sei o que é isso. É um batirante, alguma coisa? Isso aqui parece ser uma máscara. É, de mergulho. De mergulho. Deixa eu ver se dá para ver, gente. Máscara de mergulho. Eles mandaram... Aqui no outro não vem nada, ó. Porque eles mandaram junto. Ah, tá. Ou caiu, né? Não, é. Não tem como. Não tem? É, não tem. Daqui eu vou tirar rapidão para vocês verem, molequinho. Então, a máscara de mergulho. Vão batirante. E as luvas. Com os bastões. Aqui, ó. Da mesma escala do Batman e do Robin. Sendo que esse aqui é o Dick Grayson. Lightwing. Mais igualzinho. É. Os dois ajudantes do Batman. Aqui. A gente teria aqui duas opções de asa noturna, né? Esse aqui não tem opção de raro, não. Mas ele tem duas variações de acessório. No caso. Deixa eu trocar os acessórios aqui. O legal é que esse Batman aqui eu dei sorte, cara. Eu consegui quase tirar a armadura aqui. Aqui tem uma... Uma armadura que você monta do Batman. Tá faltando pra mim acho que só as luvas, cara. Olha. Olha aqui embaixo. E bora tirar os meninão da caixa, né, Rodrigo? Só se pera agora. E os bichinhos fora da caixa. O que que você tem aí, Rodrigo? Olha aqui, Marcão. Eu tenho aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Esse é o King Shark com a armadura já. E ó. Eu tô montando aqui, ó. Pra vocês verem. Que ele é tipo um Transformer. Uma mistura de Transformer com o Tony Stark. Tem a... A mordida dele aqui, né? Ele é... Deixa eu até mostrar aqui. Eu vou tirar aqui. Ó. Aqui a armadura. E aí ela acopla aqui. E existe um botão aqui. Que aciona a armadura. É meio ruimzinho. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó. 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 Olha aí. E virou... Tony Stark. Tutubarão. Tutubarão. Olha aí. Olha aí. Só no detalhe pra você ter uma ideia do Azul Noturna. Todo equipadinho. Com os bastões dele. Com... O tanquezinho, né? A máscara de mergulho dele. Ele vem com esse... Batiranguizinho. O bonequinho é muito articuladinho. Ele tem uns 11 centímetros. Ele tem articulação aqui. Tá no meio da perna. É muito caprichadinho. E o batimóvel, né? Imponente. Batiranguizinho. Olha o tamanho do bicho. É muito legal. Pra você ter junto com a coleção. É fantástico. As rodinhas é bem simples, ó. Roda livre, né? E ele abre aqui o... Pra você colocar o Batman. Um capô. Né? E... Tem também a questão do Batman. É bem simples. Você só puxa aqui, ó. Já sai com as... Com as asinhas. As asinhas dele abaixo, assim, ó. Olha que você tira. Né? Ó. E já caiu o capacete aqui do Batman. Que eu tô com... Aqui. Só pra mostrar pra vocês. Que... A gente deu sorte, cara. A gente quase conseguiu montar... A armadura do Batman, né? Falta só as... As luvinhas, ó. Que legal. Que ele tá ficando, ó. Deixa eu ver aqui. Só que é um pouco ruim de colocar. Aí. Batman V. Top. Muito legal. Top, top. Batirang também. E aí, Rodrigo? Rodrigo rigoroso. O que que você pode falar de nota do... Do... De todos os itens que a gente trouxe aí? Eu acho essa... Essa escala muito maneiro. Por causa da variedade que tem. E é bem feitinho, né? É bem feitinho. E pro tamanho... Lembra muito o G.R. Joe. G.R. Joe, né? Né? Então ele só bem caprichadinho. Eu gostei muito desse... Desse King Shark aqui. Eu gosto muito de vilão, né? E vilão Batman é o que tem os melhores. Sim, sim. Tem os bem caprichados. Tem os bem caprichados. E agora com essa linha a gente consegue ver. Bom. Eu gostei mais desse. Desse daí? Eu gostei mais do King Shark. Eu fico. Cara... Eu gostei mais do Watch Mom. Ah então ta tudo certo. U Eu só falo pra você, o negócio é que assim, eu acho que ao invés de parar com essas fuleiragens aí de ficar transformando, e fazer um batmola mais simplesinho que cabia o Robin e o Batman dentro, né? Verdade. E esse aqui eu acho que devia ter a opção de você comprar o King Shark unitário sem essas firulas todas aí também. É, mas é ele, é aquela coisa, eles estão querendo trazer novidade, né? Spin Master, desde que assumiu aqui os da DC, querem trazer pra fazer algo diferente. Mas é muito caprichadinho, cara, com os bonequinhos. Essa linha aqui, né, toda, dessa escala, a variedade é infinita. Eles vão trazer muita coisa. Muito legal, né? Tem a opção de personagem metálico, personagem donado, personagem tipo Chase, né? Tipo Chase, exatamente. Um mais rarinho, assim, que os outros tem, é muito legal. Minha nota que eu daria aí, acho que pro conjunto aí, eu dou uns 9, vai, hoje eu que estou rigoroso. É, hoje eu marco isso. Não, mas eu te acompanho, eu fico com 9 também, dou um 9 aí pro kit aqui. Mas muito, muito recomendada pra você, muito legal isso aqui, cara. É isso aí, Rodrigo? Isso mesmo, Marcão? Então, ficamos por aí, meus amigos, e até outro dia. Tchau, gente.